Salve a tutti e benvenuti al 22esimo giorno del nostro viaggio pedalando pela história da colonização italiana. Salve a tutti e benvenuti al 22esimo giorno del Valle dei Vinhedos, qui in Bento Gonçalves. Nós passamos a parte da manhã aí na Igreja Adventista do bairro Conceição, que é a igreja que nos acolheu nos dias que estamos aqui em Bento. E agora à tarde vamos fazer esse passeio aqui pelo Valle dos Vinhedos. Você está convidado a conhecer conosco esse lugar. E agora nós vamos chegar aqui na Vinícola Aurora. Nós temos aqui a Morgana e a sua colega e ela vai explicar como é que funciona para quando vocês passarem por aqui já virem preparados e conhecer um pouquinho aqui da Vinícola. A gente oferece aqui sequência de degustação. É um sommelier que atende, né, com toda a explicação e cena dúvidas também, né. Inclui uma taça de cristal que o visitante leva como uma lembrança da experiência. E também um pequeno passeio para conhecer a nova unidade da Aurora, focada na elaboração do ciclo de luz. Uuuuuh... Uuuuh... 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 E nós estamos aqui, ó, na famosa Estrada dos Vinhedos, que faz parte da rota do Vale dos Vinhedos, aqui em Bento Gonçalo, a cidade está lá em cima já, né? Esse aqui é um vale bordado de vinhos verdejantes. O Vale dos Vinhedos aqui é chamado de Toscana Brasileira. E lembra muito, obviamente, as regiões italianas. Com as suas paisagens apaixonantes, que apresentam diversas tonalidades nas quatro estações do ano. Essa rota aqui, ela encanta também pela hospitalidade dos seus moradores, pela qualidade dos serviços que são prestados aí, os produtos oferecidos. E nesse trecho da estrada, olha quanta coisa nós já temos aqui, quantas fraquinhas. Não é só vinícola, né? Nós temos trufas, nós temos pousadas, nós temos restaurantes, nós temos cafeteria. Tudo aqui no Vale dos Vinhedos. E aqui acima, né? Nós temos ali a vinícola Torcello, que tem visitação, degustação e varejo. Nós vamos lá tirar uma foto, ver como é que funciona a visitação. E, obviamente, como a gente não participa da degustação dos vinhos, né? Só se for suco de uva. E aí, isso tem um valor. A gente só vai olhar, né? A gente quer visitar aí, conhecer os lugares, como é que funciona. Torcello, vinícola. Olha que entrada espetacular. Aqui o vinho está saindo das garrafas. Será que é vinho mesmo, hein? Aqui tem um mapinha aí, ó, da região. Que você pode pegar lá no Pipa Pórtico também. Ou... Nas empresas que fazem parte aí desse percurso, dessa rota. E aqui na vinícola Torcello, também é possível fazer a visitação, degustação. E quem vai nos explicar aqui como funciona é a Gabriele. Tudo bem, Gabriele? Tudo bem. Bom, nós trabalhamos com duas degustações e a visitação. A visita a gente faz em dois horários no dia. Às 11 da manhã, a gente três horas da tarde. Passa toda a vinícola, a gente ganha esse processo de passa-passo de vinho. Depois degustou um escoomante e quatro vinhos títulos. Ganha a torcida do cristal da vinícola. E tem o valor de 140 reais por pessoa. Durante todo o dia a gente faz as degustações. Aí não precisa de ter ar marcado. Não tem essa parte da visita pela vinícola. Ganha a torcida também. E claro, o parejo sempre disponível. Maravilha. Muito obrigado. Até mais. Tchau, Gina. Tchau, Gina. E aí também há, posso dizer, a pouquíssimos quilômetros da cidade, né? Nós já temos aqui, ó. Tratoria Dona Ana, restaurante. É um restaurante típico italiano. Como agora é um e pouco, o pessoal aí está almoçando, né? Então, um bom lugar também para matar a sua fome. Não só de comida, mas de cultura italiana. E aqui na estrada dos vinhos, né? No Vale dos Vinhedos, nós temos cerca aí de 30 vinícolas diferentes, de portes. Desde as familiárias, as boutiques, a de porão, as grandes também. E tem renome aí internacional. E essa é uma rota interessante aqui, porque é o principal destino enoturístico do Brasil. E os vinhos daqui são únicos no país com a denominação de origem, né? D.O. 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 Quanta coisa legal nós temos aqui, ó. No restaurante Engenho do Vale, ó. Temos uma âncora. Temos um jipe aí, ó. De forças armadas, um carroção, alguns engenhos. Temos aqui uma coleção, ó. Uma coleção de tratores. Tratores antigos, aqueles tratorzinhos, né? Olha só que... Que maravilha. Temos a carcaça aqui de um carro que eu não sei nem o nome. Se você sabe o nome desse carro, escreve aí, hein? Vamos ver se tem escrito. Olha só. Temos aqui, ó. Esse aqui parece que tá mais funcionando já, ó. Esse aqui já tá aqui mais tempo, mas tá bom, ó. E aqui, no restaurante, você tem justamente essa experiência, tá? Você não vem só comer, só beber. Aqui você tem móveis rústicos, tá? Móveis rústicos, como diz lá a praquinha, deck panorâmico, varejo, antiquariado, antiquário. Ela tem até um ônibus lá atrás também, né, ó. E o pessoal comendo ali. Show de bola. E aqui mais um conjunto de lugares pra ser visitado. Escoteiria. E caline. Olha só que chique. Casa dos Vales. Mais uma vinícola ali. Aqui um moinho. Cervejaria também junto. Aqui o restaurante Bêgamo. E aí nós temos mais um outro. Uma outra tratoria ali também. Que é a Casa Nona Francesca. Todos os lugares fantásticos. E olha o movimento, né? Fim de semana, sábado. O pessoal tá andando, ó. E ali tem... Um vapor ali, ó. O pessoal tá andando. E aí, ó. E aí, ó. O pessoal tá andando. O pessoal tá andando. Simples. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto